Olá, bem-vindos ao noticiário Automotive Business. Confira as notícias dessa edição. Governo promete programa de renovação da frota para 2017. Congresso Fena Brava reúne o setor da distribuição em São Paulo. Balança comercial de autopeças fica mais equilibrada. Diminuiu o financiamento de veículos novos. Concessionários elegem Audi e Daft como marcas do ano. Ford quer vender carro autônomo a partir de 2021. O governo interino prometeu lançar um programa de renovação da frota no começo de 2017. O anúncio foi feito pelo ministro do MDIC, Marcos Pereira, na abertura do Congresso da Feira Brava. A política para tirar veículos antigos de circulação está em discussão desde 2013. A dificuldade sempre foi definir incentivos para garantir a troca de veículos antigos por modelos mais novos. Apesar da promessa, o ministro não explicou como vai solucionar este problema. Aconteceu em São Paulo o Congresso e Expo Fena Brava. Com a crise, o evento ficou mais simples, mas manteve a importância com 3 mil participantes. O tema da edição foi determinação. A entidade pediu que as empresas mantenham o foco para superar o momento difícil. O presidente da Feira Brava aproveitou a abertura para reforçar a expectativa de que as vendas se recuperem gradualmente. A balança comercial do setor de autopeças está mais equilibrada. A crise conteve a importação de componentes. O Sindipessas calcula que o saldo negativo diminuiu 29% e ficou em US$ 2.750.000.000 entre janeiro e julho. Com a redução das vendas, caiu também o financiamento de veículos novos. A informação é da CETIP. Entre janeiro e julho foram financiadas 640 mil unidades. O volume é 29% mais baixo do que o mesmo intervalo de 2015. A Feira Brava entregou o prêmio Marca do Ano às Empresas com Melhor Relacionamento com a Rede de Distribuição. Os campeões foram escolhidos pelos concessionários de cada companhia. A Audi foi eleita entre as marcas de automóveis e comerciais leves. Já a DAF se destacou no segmento de caminhões. A empresa está há pouco tempo no Brasil e tem rede pequena, de apenas 21 revendas. A marca de motocicletas do ano foi a BMW e a de implementos rodoviários a Librelato. Entre as empresas de máquinas agrícolas, a eleita foi a John Deere. A Ford planeja produzir carro autônomo em massa a partir de 2021. A empresa mira em serviços comerciais de compartilhamento. A novidade foi anunciada pelo presidente global da montadora, Mike Fields. O executivo aponta que o primeiro carro com a tecnologia não terá direção ou pedais de acelerador e freio. Esta edição do noticiário Automotive Business fica por aqui. Nos vemos na próxima semana e para não perder nada até lá, assine o nosso canal e acompanhe mais vídeos sobre o mundo automotivo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho